Eu não matei, tipo, não fiz um kill massa pra usar a minha dancinha, véi, até agora. Tem aço. Pô, tu já tomou skin, já, né? É. É. Mano, ruim demais, tá louco, gosto fica na boca há um tempão, véi. Ah, eu não gosto não, véi. Nossa, é louco, eu tomei o noro da janta até agora. Tô com essa porra desse gostom ruim na boca. Já escovei os dentes, já bebi água, nada de sair essa merda. Tá maluco, véi. Agulho zoado. Melhor ficar com skin. Tem um cara assistindo nós, véi. Eu vou levar essa AK azul, porque eu não sei o que que vai acontecer. Eu vou levar essa AK azul, porque eu não sei o que que vai acontecer. Não tá perto de treta, não, né? Esconde, consegue se esconder. Vai, vai. Mano, vamos lá 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 Vamos lá Mano, 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 vamos lá e aí e aí e aí eu tô a garganta que tá levando aqui e aí e aí o 3 mil e se o dom e 3 e aí 3 e aí e aí o o o o o e aí e aí e não não Se eu levava galone não, pô. Então joga a K fora e vai de sub. Eu preciso de dois botes pra cura, pô. De sub? De sub eu tenho 144, pega aqui. Pode ser que ele esteja de longe. É, é um hit. Olha o M4 aqui, ó. O M4 é o verde. Não é grande coisa não, mas... Está de top boa. Dá pra segurar. Não é grande coisa não. Tem... O que é isso? 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 Arthur? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?